E aí O que você está fazendo com o que você está fazendo? Nesse momento, estamos que acertar o que você está fazendo. Precisamos de tempo. Eles vão levar a única que se deu conta de um pequeno recado. Mas, como... que mudaram a minha dificuldade nos deu conta de dinheiro? O que você está fazendo? O que? Como? Muita vida. Você estávamos ultimato, mas estamos só a carta vencedora. Se você pode dar um checkmate e não é o único que jogar, tem que lutar. É porque você não sabe que pode fazer isso. Não é certo. Mas, se isso é fácil. Eu tô começando a gostar daquela conta de conta de conta. Eu parei em volta. Eu vou sair do braço com esse pedaço de merda Eu vou sair do braço com esse pedaço de merda Eu vou sair do braço com esse pedaço de merda Eu vou sair do braço com esse pedaço de merda Eu vou sair do braço com esse pedaço de merda Mas eu vou sair do braço com esse pedaço de merda Eu vou sair do braço com esse pedaço de merda Vamos aproveitar o repreio e antes que as meninas voltem. Nós vamos soltar algum dia. Mas antes eu preciso consultar o professor. Consulta o que quiser consultar. Você tem quatro minutos. O que você acha que a gente faz? Organize o futebol. O 10, 15 e o 20 refez. Eu vou indo a lhe dar. Leve-nos para o Azul. Você sabe muito bem que não tem nenhum, mas olha, segura lá. Eu quero um dos quatro conflitos baguado e poder rolar pra cá. Rebate. Rebate. Rebate! É só levantar a pistola pra defender seu país que aparece algum otário que eu vou te chamar de fascista. O que você acha com o papel da�0 é porque eu não tenho nada. É só levantar a pistola. Descobre, pressa e clique na tramação. Eu vou fazer o papel daquelação. Mexa bastante bem. O que eu sou? Não, 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 não. É só levantar a pistola para o papel da suaança. E o convite dadinando. Eu acho que o papel da sua força está fazendo a sua força. É só levantar a sua força. O que eu acho que tem a sua força. O que eu acho que tem a sua força? Eu acho que tem o papel da sua força que está fazendo. Meia não tá fazendo a sua força. E agora? Vem, vem, vem! E deixa eles! Não se mexe, caralho! E elas tocam! Que porra vocês tão fazendo? Você é fascista! Vocês tão na sua casa tentando milagre e vocês tão aqui arrumando briga? Você é fascista! Para eles! Não! Homo fólico! Isso! É pela da Rope! Vou voltar! Vou voltar! Ah! Vou voltar! Ele matou a da Rope! A polícia não cagou o professor! A Rope não é a Rope! A Rope não é a Rope! O Equipo não sabe nada sobre a professora! Não estamos em Chakmati! Tem mais uma oportunidade! Ele matou a da Rope! Eu nunca te deixo sentada! Manda! Entra! Manda! Eu já perdi! Assistiu aquela série? E? Não! Tá legal, filhãozada! Acabou o recrê! Ajeita aí! Foi ela que me derrubou, santo cá Você não, você não Pro chão, terroristas! Tira todo mundo daqui Fica aqui, fica aqui, eu tô aqui, respira Deixa eu ver a ferida, deixa eu ver Alguém me dá um kit cirúrgico agora O kit, me dá sua arma, vai logo Eu sinto uma nila, os referências escaparam Atiraram, o tempo, as referências estorfadas Entendi, querida Não lembra Não, deixa eu ver Vamos Vamo Vamos O que é isso? 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 O que é isso?